Eu, Averaldo Barbosa, vice-presidente desse parlamento, no exercício da presidência declaro aberto em nome de Deus a segunda sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 9 de fevereiro de 2015. Vamos dar início ao pequeno expediente. Com a palavra o vereador Ailton Amorim, primeiro secretário da mesa, para a chamada dos vereadores inscritos. Convido o vereador Gil Vernaldo. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, ouvintes da rádio RCR Band. Um bom dia a todos. Senhor presidente, antes de a gente falar na matéria do dia, eu queria propor aqui uma moção de pesar pelo falecimento da dona Zumira Bento da Cruz e do Eder Paz. Pessoas que conviveram com nós aí muitos anos, pessoas de família tradicional de Costa Rica, fundadores da nossa cidade. Então eu queria propor essa moção para a ordem do dia e dizer que a dona Nena é uma pessoa que conheci desde criança, desde os meus 11 anos de idade, quando ela fazia ali nas escolas a parte de cantina, o seu saudoso salgado, uma coisa que a gente nunca esquece. E uma pessoa de... é igual um membro da família da gente. E o Eder Paz, que é neto também aí do seu finado Jerão Marara, uma pessoa que prestou serviço aqui, tanto ele como seus familiares. E dizer também que vai ser lido na hora do dia também a moção de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Martins Duarte, popular Joaquim Ambrósio, e também do José de Novan do Nascimento, popular de Novan Pedreiro. Então essa é a moção que a gente propõe aí. Gostaria, senhor presidente, de dizer e até convocá-lo para a gente verificar a questão dos caminhões na nossa cidade. Aprovamos uma lei aqui no ano passado e os caminhões continuam nas ruas da nossa cidade, ocasionando acidente e também podendo provocar graves acidentes. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor marcasse uma reunião com o senhor prefeito para verificar a questão desses caminhões, qual a atitude que a gente vai tomar quanto à questão desses caminhões na nossa cidade, porque a reclamação da população continua. Sei que muitos donos de caminhões não têm um local para colocar o seu caminhão ali, mas a gente tem de estudar um jeito. Ficar ali do jeito que está causando acidente, podendo causar até morte das pessoas, e eu acho que não é... já chega, a tolerância já foi muita. Já há dois anos e pouco que a gente tem questionado essa questão dos caminhões. E o ano passado foi aprovada uma lei e a gente tem de fazer executá-la. Inclusive, um dia a gente foi muito criticado por um locutor de rádio, num programa de manhã, e com razão, porque ele disse que já recorreu a tudo quanto é lugar e abriu lá o microfone para a gente se defender. Eu liguei para ele e falei, não, providência nós estamos tomando, o senhor. O muniz, o locutor muniz, que tem ali um imóvel ali naquela rua onde estão os caminhões ali, eu falei que a classe política tem feito a sua parte, sim. A gente tem falado aqui na Câmara, tem aprovado a lei, agora precisa ver quem é que tem que ter uma atitude para tirar esses caminhões que eu tenho sido cobrado veemente da população de nossa cidade. Não só lá naquela, no alto, mas tem ali perto do cemitério uma carreta parada ali por vários anos ali, e ela atrapalha ali, eu gostaria que o senhor passasse ali uma hora e visse como que ela atrapalha a visão das pessoas ali. Então, eu espero, senhor presidente, que o senhor, a gente tome a providência durante essa semana aí. E queria dizer também, na vinda do carnaval, fazer uma indicação aqui, secretário, o senhor colocar aí na, se o presidente aceitar, é a questão do patrimônio da laje ali, o distrito da laje. Lá, durante o carnaval agora, vai vir muita turista, e diz que o pessoal do turismo, que vem aqui visitar a nossa cidade, vai até lá, e fala que está muito bonito o parque, tudo, mas a cidade em si, lá, o patrimônio em si, está precisando de um cascalhamento nas ruas, e também rodar os matos. Então, vamos aproveitar essa semana aí, que antecede o carnaval, onde vai vir muita gente, segundo a informação que eu tenho, nas cidades vizinhas nossas aqui, não vai ter carnaval. Então, eu acredito que nossa cidade vai encher de turista aí. Então, acho que durante essa semana aí, não sei se é a Secretaria de Obras ou a Desenvolvimento, lá e dar uma caprichada lá para nós, para os nossos visitantes serem bem recebidos. Dizer também, nós estamos em um período chuvoso, aproveitar aqui, espero que, provavelmente, outros colegas vão falar também, é a questão da dengue. A dengue é uma obrigação de cada cidadão. não é só a Secretaria de Saúde, só a Prefeitura, mas é uma questão de cada um de nós trabalhar e lutar para que a dengue não prolifere na nossa cidade. E tem um outro vírus também, da Chico Gunha, também, que é muito mais agressivo para as pessoas. Então, eu peço a colaboração de quem está me ouvindo, que divulgue isso aí, procure. Se tem um terreno sujo, alguma coisa que pode acumular água, que faça um alerta para o vizinho, porque os vetores ali fazem um trabalho de primeira qualidade. Eu conheço o trabalho ali dos meninos dos vetores ali, eles fazem um trabalho exemplar a nível de Estado. A Secretaria de Saúde é pauta constante. Há muitos anos a dengue é uma das primeiras coisas a ser discutida nas reuniões de secretários. Então, a secretária tem feito o seu trabalho, os vetores têm feito, mas depende de cada um cidadão costarriquense para que a gente não possa passar livre dessa dengue. Com a vinda dessas turistas que vêm visitar a nossa cidade, que vêm de outros lugares que têm a dengue, estamos correndo o risco de ter uma epidemia, porque a pessoa vem contaminada, o mosquito pica ali naquela pessoa e pode causar uma epidemia na nossa cidade. Então, vamos fazer a nossa parte, cada um de nós, lutar para evitar que haja uma proliferação da dengue no nosso município. É o que eu tinha para hoje, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.